Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar do filme mais emocionante que eu vi nos últimos tempos. Vamos falar sobre o último filme que o ator Hulk Jackman fez vivendo o grande Wolverine. Mas não se preocupe, quem não vai ter spoiler, pode rodar a vinheta aí, meu querido padrão! Logan é a mais bela conclusão de um personagem. Um filme com uma classificação maior de 16 anos. Foi o que sempre esperamos ver num filme do Wolverine. Cenas sanguinolentas e ele B10 como deve ser. Mas em 2009, no Wolverine Origins, isso seria impossível de ver porque o cinema estava começando a engatear e não tinha peito para enfrentar tais cenas que foram colocadas no Logan. E imagine em 2000, no início dos X-Men. Foi perfeito por essa colocação de cenas que o Logan surpreende. Graças ao Odin que mudou e quem começou a acompanhar lá atrás, há 17 anos atrás, conseguiu e teve a grande oportunidade de ver um filme maravilhoso nos cinemas. Se eu te falar que o filme é 100% perfeito, estou mentindo. O filme tem algumas falhas de roteiro. Isso tem. Ficou algumas respostas soltas no ar que faltaram ser dadas. O filme se passa em 2029 e todos os X-Men estão mortos. E só lá no filme tem o Logan e o Xavier. Aí você se pergunta o que foi que aconteceu com esses personagens. O diretor e o roteirista falaram que a cena foi gravada, ia ser passada em flashbacks, mas não acharam melhor falar nela, gravá-la. Já que isso não mudaria o sentimento e a emoção do filme Logan. Já que isso não iria mudar tanto o que eles queriam contar, que é a história do Logan. E isso fizeram com maestria. Trouxeram um personagem cansado, sofrido, cheio de dúvidas e problemas na cabeça. Aquele cara totalmente diferente que nós vimos, aquele Wolverine, aquela fera. Trouxeram Old Logan, o velho Logan. E mostraram o Xavier como nunca imaginamos. Aquela mente brilhante se tornando a mente mais perigosa de todos os tempos. A trilha sonora tem poucas cenas que se encaixam perfeitamente. Mas nada irá superar a trilha sonora que foi feita para o trailer. Aquela musiquinha. Outra coisa, se puder, assista o filme dublado, se você ainda não assistiu. Cara, o Isaac, o dublador brasileiro Isaac, superou totalmente nesse filme. Ele não pegou leve nos palavrões. Tá muito, tá muito foda. Como ele mesmo disse em entrevista para o Danilo Gentili, ele merecia um Oscar. As cenas de luta são bem horizontais, trazendo à tona aquele velho Logan cansado, que em alguns momentos não consegue fazer o que ele fazia de melhor. E traz à tona a X-23. Mas nas cenas de luta que tem, são de arrepiar e de tirar o fôlego. Você vai ver lindas cenas como nunca foi visto. E a personagem X-23 faz perfeitamente o seu papel. Nas cenas de ações, ela consegue ser muito badass e faz perfeitamente o que tem que ser feito. E ela não tem medo de nada e está ali para lutar até o fim. Só digo uma coisa, preste atenção em cada coisinha que tem no filme, no diálogo e no que vai acontecer. Cada coisinha que acontece vai te surpreender bastante, te deixar maravilhado com tudo o que vai acontecer. As cenas são de tirar o fôlego e te deixar de boca aberta. Algumas cenas poderão te dar náuseas, porque é bastante violento o filme. Mas você irá amar e se arrepiar com a beleza desse filme. E se surpreender bastante. Mas você irá amar como eu amei. E por isso que a minha nota é 9.8. O filme superou as minhas expectativas. Me emocionou demais. Foi como eu estivesse me despedindo de um melhor amigo. São 17 anos que Hulk Jackman vive o personagem Wolverine. Eu acompanhei desde o começo. Eu tenho 30 anos. E ver da melhor forma que foi feito me deixou muito feliz. Me emocionou. Aquela coisa. Eu estou me despedindo de um melhor amigo, cara. Que estava lá sempre comigo. Passa ano, sai ano. Tem um filme do Wolverine. Tem um filme do X-Men, ela aparecia. Mas ter a melhor despedida de todos, que eu não esperava. Consegui projetar na tela do cinema e foi projetada. É um filme maravilhoso. Foi a melhor forma de se despedir. Deixou o pé já para outro personagem. Já deixou engadilhado que possa acontecer. O que vai acontecer. E a gente que ama o ator Hulk Jackman, que foi... O cara parece que foi feito para isso. A gente tem que começar a pensar que um próximo ator possa ser que venha viver o Wolverine. E que vai fazer com mais tia, porque o diretor e todo o personagem é construído com o tempo. E ele vai construir, ele vai cativar também como o Hulk Jackman fez. A gente já teve três humanas. Por que não pode ter três Wolverines? E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Comenta aí o próximo filme que eu tenho que criticar ou assistir ou comentar. Que pode ser um filme antigo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Convidar seus amigos para ver os nossos vídeos. Segue o Nerd Tatuado aí nas redes sociais. Vai aparecer no final do vídeo. E não se esquece de ativar o sininho. E muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Fui, galera Nerd. Valeu!